Música No cartaz específico de Vaitei, a primeira coisa a fazer será que o sistema de embate de forças impedir o saco da espada. Para isso, com a mínima menção de saco, nós podemos ter duas possibilidades. Ou pressionamos a espada com o próprio clarado do oponente, ou caso ele faça qualquer menção de fazer um saco para baixo, forçamos para o chão. Independente disso, o sistema de forças ocorrerá através do ombro, protegendo a cabeça de qualquer ataque feito pela própria parte superior do corpo. Por isso mesmo, uma vez bloqueada, no caso deste exercício, desta técnica de Vaitei, uma vez bloqueada a possibilidade de saco da espada, a proteção contra qualquer outro ataque vai fazer com que os dois ombros trabalhem juntos para forçar um contra o outro. Nesta forma, inicia-se a técnica do Bilti, que era estudada através da explicação da utilização da armadura. Uma vez, então, bloqueada a possibilidade de saco e forçada contra ataques laterais na proteção da cabeça, utilizando o corpo como arma, A primeira coisa que vai fazer será avançar. Neste momento, pressionando o corpo, nós entramos à mão direita para começar a controlar a espada do oponente. E atrapalha para começar a primeira parte. No próximo avanço, nós vamos para a lateral controlado por resto da técnica. Passamos a mão esquerda para a área escadalica. Quando ele fizer a próxima força em oposição, nós inverteremos a mão direita no assaiá e permitiremos que ele passe, cedendo um pouco a força do proponente, controlando e trazendo a força do pará para baixo, para dar oportunidade à mão direita pegar o assaiá por cima. Quanto mais força exerce o pará para baixo, mais controlado vamos ter o proponente. Vamos trazer o pé ao chão, controlado pelo braço, para trás. Podemos ou não ajoelhar a coluna. Região lombar, assaiá, passa a mão esquerda, controlamos a angulação de chave do braço e assaiá contra o oponente, forçando o puque ao chão para podermos então puxar o pantombo e finalizar a pele. Legenda Adriana Zanotto